Vocês são preparados! Então, pelo horizonte, força maduro! Porque agora tem SK e Space Soldiers começando a fazer! Vamos nessa, apresentando Space Soldiers com Carlos, Major, Shindas, Paciente! Do outro lado, SK de Fallen! Gol! Chewy, TK! Fez! E gol de cena! Tá valendo, Gil! E começa essa atividade do Space Soldiers muito bem, possando bombos saquear. Mas o avanço do Valpão, SK tá esperto, que precisa se defender. Atarece! Chewy! Chewy! Acabou por mim! E agora é só o Galles! Início do Fallen! Vai acabar com ele! E a SK abre, ensina minha careca! Começou bem demais a equipe da SK! É!